Quem que resolveu o barulho do banheiro? O risco aí. Deu certo? É. Vou dar aqui pra mostrar o que que era. O que que era? Ó, você vê como que é as coisas, hein? Hã? Lá em cima do... Vai pra cima lá, o cano que desce na hidra, eu coloquei um registro lá, um registro de gaveta. Então, eu não sabia. Olha que já arrumei hidra, já arrumei com aquilo lá tudo. Tem um parafuso lá, você aperta, aí é o registro da água. Hã? É. Não precisou nem fechar aquele, porque fechou ali, mas ali não, você tira aquela capa de lá, já tem um parafuso lá pra você apertar ele, e isso é acabado. Tchau, tchau.